Meus amigos, matei todos. Calma, calma, não é o que você está pensando. Eu não matei, matei. Eu fui apagando da minha memória, sabe? Me livrei de um por um e nem precisei fazer terapia. Não foi um processo fácil, é verdade. Mas com o tempo eu fui me esquecendo deles. Para poder viver a solidão de vez. A solidão se tornou minha única e verdadeira amiga.